Olá, eu sou a Poneira Diniz do blog Sapor Divino e mais um vídeo da nossa série Inside Wine para você aprender um pouquinho a cada dia sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma harmonização muito inusitada. E você nem vai acreditar. Hoje vou dar dicas de vinhos para harmonizar com cachorro quente. Ou se você preferir, hot dog. Muita gente deve estar pensando que eu enlouqueci. Imagina gastar um dinheirão para harmonizar vinho com cachorro quente. A primeira coisa que eu já vou dizer é que existem muitos vinhos de qualidade. E que não necessariamente são vinhos caros. O que acontece é que somente 5% da produção mundial de vinhos são vinhos de guarda. Aqueles mais caros, que as pessoas pensam que para beber vinho só pode ser dessa tipologia. Que são só esses que valem a pena. Que acabam investindo muito dinheiro. E muitas das vezes não bebem para que o vinho possa envelhecer ainda mais. E não se dão conta que a gente nem sabe se vai viver tanto tempo quanto o vinho. Nada contra os vinhos de guarda. Muito pelo contrário. São vinhos de excelente qualidade. E eu realmente amo degustar um vinho de guarda. Mas que tal, além de investirmos nessa tipologia, aproveitar também para experimentar os tintos que são feitos para serem bebidos jovens, os brancos, os rosês, os espumantes. Bem, mas depois desse desabafo eu só queria explicar que o vinho é uma bebida que pode fazer parte do nosso dia a dia. É só a gente saber escolher. E por que não então harmonizar com o cachorro quente? Para aqueles que já estão acostumados com os meus vídeos sobre harmonização, já sabe que uma das primeiras coisas para que a gente possa escolher o nosso vinho é analisar os ingredientes. Que nesse caso, são os componentes do nosso cachorro quente. Vou aproveitar e dar dicas para dois tipos de cachorro quente. O primeiro é aquele mais tradicional, com a salsicha, que é aquele que vem acompanhado de pão e molho de tomates. Aqui uma dica importante. Cuidado para não exagerar nos molhos como ketchup, mostarda e maionese. Porque senão, além de você mascarar todo o sabor do seu cachorro quente, praticamente vai ficar impossível harmonizar com o vinho. Então, cuidado ao adicionar esses condimentos. Ah, e se quiser pode acrescentar também um pouco de batata palha. Nessa versão, que tal um vinho branco italiano, suave? Você pode optar também por um Riesling. E uma harmonização que pode ser muito interessante, é com o Lambrusco na versão tinto. Que é um vinho fresco e com uma boa acidez. Agora, se o seu cachorro quente for a base de linguiça, lembrando sempre da dica de não exagerar nos condimentos, vinhos tintos de corpo leve vão se harmonizar muito bem com essa versão. Como, por exemplo, um Pinot Noir, um Bardolino ou um Carmener. Agora, se você quiser ser mais ousado, experimente harmonizar qualquer das versões com o vinho rosé. Sempre digo que os rosés são vinhos coringas. E no caso do cachorro quente, pode ser uma excelente opção. Bem, esse foi o nosso vídeo de hoje, falando dessa harmonização de vinho com cachorro quente. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão também para o vídeo, é só deixar escrito aqui embaixo, que a gente tem o maior prazer em estar te respondendo. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. A gente tem um vídeo por dia falando sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. Foi o desafio que a gente aceitou de estar fazendo para você um vídeo a cada dia durante 365 dias do ano, para que você possa aprender sobre vinhos dessa forma simples e descomplicada. Se você também quiser fazer parte da nossa lista VIP, aqui em algum lugar do vídeo vai ter um link, ou então na descrição do post, você vai lá, clica, coloca o seu e-mail, faz o download do nosso e-book, os seis passos para se tornar uma expertinha em vinhos. Sem contar que você vai estar sempre atualizado com as informações aqui do canal, do nosso blog e da nossa iniciativa de enoturismo aqui na Itália. Bem, a gente aguarda amanhã para mais um vídeo aqui do Inside One para você aprender um pouquinho a cada dia sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. Tchau!